Uma Chaleira Um Tomate se renova Dois Índios fazem uma trova É todo fogo de chão Neste Rio Grande, Tchê A gente vive assim Este Rio Grande, Tchê Está dentro de mim De manhã cedo Ao ouvir cantar o galo O gaúcho pega o cavalo Vai pra lida que ele ama O Cuscolate, o Toroberra Que bonito Parece a terceiro grito Do Rio Grande que ele chama Este Rio Grande, Tchê A gente vive assim Este Rio Grande, Tchê Está dentro de mim Sábado à tarde Se reúne a garrochada Na vendada encruzilhada Jogar osso e tomar canha Quando anoitece Veste a filha domingueira Se reverte a noite inteira Num fandango de campanha Este Rio Grande, Tchê A gente vive assim Este Rio Grande, Tchê Está dentro de mim Como é lindo Uma tertúria nativista Onde o poeta e o artista Mostram todo o seu valor É uma festança É uma festança Uma alegria Que se expande A gente vê o Rio Grande Na voz chucra do cantor Este Rio Grande, Tchê A gente vive assim Este Rio Grande, Tchê Está dentro de mim Música 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 Obrigado.